Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Você viu que o secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fábio Petro, falou sobre as aulas de Humanidades, Filosofia e Sociologia em particular? Se não viu ainda, vamos ver e se já viu, vejamos de novo, um pouco mais completo aqui do que costumaram passar. Eu quero conversar um pouquinho sobre isso, gente, porque de fato é fundamental, né? Para a gente que quer transformar a sociedade e que é uma sociedade mais solidária e mais solidária para todas, a gente precisa falar sobre algumas coisas, né? Primeiro, essa fala ocorreu na quarta conferência estadual da juventude, né? Então, estava a juventude ali de muitas escolas e de movimentos, né? Vamos lá, vamos ouvir a fala dele de dois minutos apenas e eu já comento. Há tempo o colégio público me ensinou matemática e português e é por isso que eu estou aqui. Por isso que eu fui juiz federal, secretário de Estado. É porque eu sei matemática e sei português. Gente, eu ia deixar ele falar tudo, mas é terrível, né? Porque, primeira coisa, ele se põe no lugar de maioridade, né? Então, eu estou aqui porque na minha época estudávamos matemática e português, né? E é mentira, né? É mentira deslavada, senhor Fábio Petro. E o senhor está aí porque estudou matemática e português, né? Na verdade, o senhor está aí porque o senhor tem uma família que tem influências políticas e amizades políticas e etc, né? O senhor só está aí por conta dessas amizades, né? Porque, infelizmente, a política no Brasil é isso, né? Em geral. Então, o senhor não está aí por conta das suas competências, né? Por conta do seu estudo, né? Nada disso, né? Eu poderia ter visto o currículo dele, né? Mas, enfim, se você tiver curiosidade, né? Dá uma olhadinha aí no currículo, né? Então, ele já começa com essa, né? Estudei matemática e português, por isso eu estou aqui, né? Vamos ver se ele continua nesse tom, hein? E a turma do sindicato fica dando aula vagabunda de filosofia e sociologia para que vocês não aprendam nada. E aí, primeiro, a turma do sindicato, né? A turma do sindicato... Então, quer dizer, são os militantes do sindicato que estão dando aula na prefeitura de São Paulo, né? De filosofia e sociologia, para que vocês não aprendam nada, né? Gente, essa consciência, ela é uma consciência muito presente hoje no Brasil, né? A aula de filosofia e sociologia é vagabunda e não ensina nada, né? Bom, vamos continuar vendo aqui, né? Esse show de horrores em 25 segundos, né? Tudo isso já. Vamos lá, vou tentar me disciplinar aqui para tentar esperar o vídeo acabar. Vocês vão aprender agora matemática e português porque vocês vão sentar na cadeira do prefeito. Vocês vão sentar aqui na cadeira do secretário. Vocês vão ser a liderança e vocês vão mandar no Brasil. Vocês vão mandar no Brasil. Fora aqui! 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 E agora vamos sentar. Fora aqui! Fora aqui! O autoritarismo, né? A soberba, né? A... E sempre com um bom estilo, cara. A pompa, né? Sem deixar de sorrir, não é? Ah! É uma infelicidade, né, minha gente? Enfim. Vamos continuar. Eu tô lembrando... Eu tô lembrando porque quando eu era juiz federal... Eu... Eu trabalhei com o Flávio Dino, meu amigo. Aí meteu louco, né? Essa é a carteirada, né, gente? Quando você tá vendo que a galerinha é de uma ala diferente da sua, né? Fala que você é amigo de alguém que é amigo dele, né? Então, amigo do meu amigo geralmente é meu amigo, né? Isso funciona muito hoje, né? Infelizmente. E a gente vai falar um pouquinho disso depois. Mas olha só. Então, o Flávio Dino é amigo dele, né? Então, vocês do sindicato, que eu acabei de falar que são um bando de vagabundo, né? E agora, vocês estudantes de ensino médio aí que já estão influenciados por esses vagabundos, eu sou amigo do Dino. Eu não sou tão ruim assim, né? Então, essa é a carteirada, né? É sempre, né? A oratória. Vamos lá. Então, visitou a União Soviética na época do Gorbachev. A época do Gorbachev, gente, foi agora, recente, já não era socialismo. Beleza? E olha a merda que ele fala. Nós chegamos lá na União Soviética e só tinha, eu lembrei dessa história, só tinha um sabor de sorvete. Vocês querem tomar só um sorvete? Bom, então, ele chegou na época do Gorbachev, né? E só tinha um sabor de sorvete, né? Ele está aqui tentando trazer aquele antigo chavão de que na Rússia socialista, na União Soviética, só tinha justamente uma opção, né? Quer dizer, o socialismo te oferece apenas uma opção, né? Lembrando, né? O Gorbachev esteve à frente da Rússia como presidente já, né? De 1985 a 91. Inclusive, ele foi o responsável pela quebra do Muro de Berlim, pela derrubada do Muro de Berlim, né? Ele era do Partido Comunista, né? Mas só que ele não tinha, assim, o caráter comunista e socialista que tiveram Lenin, Trotsky, enfim, né? Então, vejam, ele faz uma salada ainda e quer tentar ficar em cima, né? E aí vem com essa coisa da diversidade que o capitalismo causa, como, por exemplo, estudar português e matemática só, né, gente? Coisa que ele acabou de falar agora. Então, vejam, esses líderes políticos dessa extrema-direita encardida, né? Essa extrema-direita horrível, né? Que a gente tem agora no Brasil, essa extrema-direita tosca, né? Se contradizem a todo momento porque não tem sequer a retórica, né? Não tem sequer a retórica. Não tem nem a capacidade intelectual e cognitiva para ter uma boa retórica, como fazia a antiga direita, né, gente? E enrolava a gente por muito e muito tempo, né? Então, vejam, é uma contradição enorme, né? Vocês vão estudar apenas português e matemática e vão se dar bem. Opa, agora vocês vão querer apenas um sabor de sorvete? É brincadeira, né? É uma contradição fundamental aqui no discurso, né? Mas vamos terminar logo com isso daqui porque esse cara cansa. Vamos lá. Vocês acham que o mundo com sorvete só é um mundo bom? Não é um mundo bom. Então, nós vamos fazer a liderança da juventude brasileira voltar. Vocês vão estar no meu lugar daqui a 20 anos, 30 anos. Vão ser vocês. O ego é uma coisa louca, né, gente? Vocês estarão no meu lugar. Vocês serão líderes políticos. Olha só que beleza, né? Como se grande parte dessa juventude que aí está, que é justamente isso, né? Claro que não, né? Repudiam aí, em geral, a grande maioria das formas políticas aí. E aí tem uma nota aqui da UOL, né, sobre o que aconteceu, ó. Fábio Petro disse que a turma do sindicato está dando aula vagabunda de filosofia e sociologia para que vocês não aprendam nada. O secretário foi vaiado, obviamente. Foi... Rapaziada mandou ele sair fora, né? Ir fora. E aí ficou... Aqui está falando. O sindicato responde, ó. O presidente do sindicato e os professores de São Paulo, Celso Napolitano, disse que Petro deve ser demitido do cargo e que a fala dele revela discriminação e despreparo para o cargo. Para o cargo. Desqualificou a ciência. É... Gente, isso não é raro, né? Isso não é raro no Brasil atual. E isso me fez lembrar de um outro carinha. Vamos ver esse outro cara aqui. Vocês lembram do Veitraub? Então, ele foi ministro do Bolsonaro, né? Vamos lembrar que essa... Esse povo todo que está na política paulistana e paulista hoje são bolsonaristas em grande escala, né? O governador Tarcísio, né? Assim como o prefeito de São Paulo e grande parte dos ministros... Desculpa, grande parte dos secretários de São Paulo, tanto do estado quanto do município, aí, né? Vamos lembrar aqui, então, o que o Veitraub falou, né? Só para vocês verem como tem semelhança. Sim. O que o senhor tem para eles, de fato? A primeira coisa, veja, todas as universidades que a gente tem... Pessoal, silêncio, silêncio. Elas não vêm... Não brota da terra o dinheiro, vem do imposto. Quando a gente for comprar pão, comprar gasolina para moto, telefone celular, a linha do telefone, vem imposto. E esse imposto é usado para pagar o salário de professor, de técnico, bolsa, alimentação, tudo isso. Eu, como brasileiro, eu quero o quê? Eu quero ter mais médico, eu quero ter mais enfermeiro, eu quero ter mais engenheiro, eu quero ter mais dentista. Eu não quero mais sociólogo, eu não quero mais antropólogo, eu não quero mais filósofo. Com o meu dinheiro. Com o dinheiro que eu pago imposto, eu quero mais médico, mais enfermeiro. Se o cara quer fazer filosofia, vai fazer com o dinheiro dele. Meu filho pode fazer filosofia? Meu filho pode fazer filosofia? Eu acho que pode. Papai, eu quero fazer filosofia. Filhão, você já está trabalhando? Vai ganhar dinheiro. A proposta da força rural do país é tornar esse ponto de encontro aqui, da força positiva que existe ainda no país. É quem trabalha, é quem constrói esse país. É quem paga imposto. É quem paga a conta dos bons policiais, dos bons funcionários públicos. Mas nós estamos revoltados por estar pagando a conta daqueles corruptos que estão estragando o nosso país. E é isso, né, gente? Daí pra baixo, né? Então, essa consciência, né, de que filosofia, antropologia, sociologia não serve pra nada, ela está circulando aqui a nossa cabeça, né, no inconsciente e no consciente coletivo, né, de grande parte do povo brasileiro, né? Vamos lembrar que o Weintraub é um dos bolsonaristas raiz, da extrema-direita, discípulo do Olavo de Carvalho, né? Que é aquele que se diz filósofo, mas é, na verdade, uma coisa que não tem nada a ver com filósofo, com filosofia e nada disso. Nunca fez filosofia, né? É, no máximo, aí um retórico, né? Então, veja, essa consciência, então, né, ah, não com dinheiro público, né? Dinheiro público a gente quer que formem pessoas para as funções fundamentais daqui, né? Eu vou comentar um pouquinho disso aqui, mas antes de comentar isso, gente, vamos ver uma coisinha aqui que eu me lembrei agora. Olha só. Infelizmente, o ministro da Educação do Lula, né, não pensa diferente. Não pensa diferente, gente. Veja bem, não quero aqui comparar, né, os bolsonaristas com os petistas aí que estão no governo, mas, né, é... Tem muito não-petista no governo também, né? E o ministro da Educação, quando ele apresenta este atual projeto da reforma do novo ensino médio, ele tira totalmente as disciplinas de filosofia e sociologia. E aí, diante de toda a manifestação que houve, ele voltou atrás, né, e fez uma nova proposta, que está sendo mais ou menos apresentada agora, né? Vamos ler um pouquinho aqui, ó, esse daqui é do dia 24 de outubro, né, 2410 atualizado, 2410 mesmo. Olha lá, o ministro da Educação, Camilo Santana, se reuniu nesta tarde com o presidente Luiz Nácio Lula da Silva para apresentar um projeto de lei que propõe uma reforma do chamado novo ensino médio. Então, é um novo, novo ensino médio, né? Uma reforma do novo ensino médio que tinha tirado tudo, né? O texto será enviado ao Congresso Nacional nos próximos dias, opa! Então, vai ser enviado, né, se já não foi, para o Congresso Nacional. E traz como novidade o aumento da carga horária mínima, a retomada de disciplinas obrigatórias como sociologia e filosofia, opa! Colocaram de volta, graças à articulação e luta popular e social dos movimentos, né? Dos sindicatos, né? Como disse o secretário de Justiça aqui da cidade de São Paulo, eu sinto dó desses... Não, não sinto dó, não. Sinto muita raiva. A revogação da possibilidade de profissionais não licenciados, que é aquela coisa do notório saber, né? Então, vamos ver aqui. Vamos ver mais ou menos aqui como ficou. Eu não vou ler toda a notícia, que ela é grande pra caramba, né? Aqui está outro problema identificado, foi justamente a eliminação, né? Ou diminuição da carga horária de sociologia, filosofia, artes e educação física, né? Por conta disso, o projeto de lei do governo propõe a volta de todas essas matérias, que passariam a ser obrigatórias, incluindo língua espanhola. Opa! Então, uma coisa boa aqui. Todas essas disciplinas serão obrigatórias junto à língua espanhola, que também será obrigatória. Então, essa é a configuração agora, né? Haverá um prazo de três anos para a implementação. Opa! Então, será que... Beleza, né? Agora, a reforma do novo ensino médio resolveu. Não resolveu, gente. Por quê? Aqui nessa notícia não está falando disso, né? Nessa notícia não está falando disso, mas tem essa daqui e essa daqui. Essa daqui primeiro. Ela nos ajuda a entender um pouquinho melhor. Vamos ver aqui, ó. ...ainda vai passar pela Câmara e pelo Senado. Onde ainda vem? Tô aqui hoje pra... E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje pra explicar os principais pontos do projeto de lei do novo ensino médio, que foi enviado ontem pro Congresso. É uma tentativa do governo federal de arrumar o que tá dando errado no modelo atual. Principalmente nas escolas públicas, há queixas de alunos que estão tendo poucas aulas dos conteúdos tradicionais e de professores que acabam ensinando matérias que não são da sua área de formação. Vamos ver, então, o que esse texto de agora propõe de diferente. São cinco pontos principais. Um, cargo horário. Atualmente, os alunos precisam receber, ao longo dos três anos, três mil horas de aula. Mil e oitocentas daquele currículo básico, com ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática e outras mil e duzentas horas de disciplinas optativas. Isso vai mudar se o PL for aprovado. A parte das disciplinas obrigatórias vai ocupar um espaço maior de duas mil e quatrocentas horas e seiscentas ficam pras matérias opcionais. A única exceção é pros cursos técnicos. Ponto dois, formação obrigatória. Nenhuma disciplina básica vai poder sumir do currículo. Todas, como química e física, vão ser obrigatórias. E todas as escolas vão precisar ensinar espanhol. Três, itinerários formativos. Aquele cardápio de disciplinas optativas que as redes de ensino oferecem estavam desorganizados, sem imunidade. E algumas escolas tinham uma lista enorme de opções, enquanto outras, menores ou mais pobres, ofereciam um cardápio mais enxuto. Nesse PL, existe o limite máximo de quatro itinerários formativos que vão poder ser oferecidos. Não mais do que isso. E tudo seguindo parâmetros nacionais. Quatro, educação à distância. A parte de formação geral básica com as disciplinas tradicionais não vai poder ser ofertada por EAD. Cinco, notório saber. O novo PL não vai permitir que professores sem licenciatura deem aulas apenas comprovando que sabem o conteúdo. Vai haver uma regulamentação específica para esses casos. Vamos lá, gente. Esses cinco pontos aqui vão comentar basicamente aqui. Olha só. Deixa eu ver aqui onde está... Ah, tá. Vamos lá. Bom, primeira questão, né? A carga horária das disciplinas obrigatórias versus das optativas. Tudo bem. Aumentou aqui de 1.800 horas para 2.400 horas as disciplinas obrigatórias, deixando 600 horas para as optativas. Quais são as obrigatórias e quais são as optativas, né? Essa é a questão que não diz aqui. A gente teria que pegar agora o projeto renovado aí para ver, né? Ó, como é hoje. Português e matemática precisam estar presentes em todos os anos do ciclo, assim como estudos e práticas de educação, física, arte, sociologia e filosofia. Isso está sendo vendido como um trunfo, né? Voltar à filosofia e à sociologia. Mas não é voltar. É que a proposta de reforma do ensino médio tinha tirado. Hoje, por exemplo, nós temos filosofia no primeiro, eu acho que ainda nos três anos do ensino médio, ainda que com poucas aulas, nós temos filosofia. Agora, este projeto, ele vai tirar filosofia, muita. Vai tirar biologia, vai tirar geografia, histórias, física e química, né? Então, o projeto vai continuar diminuindo essas disciplinas, sim. Então, cuidado com isso. Está sendo vendido como... Voltou, mas voltou diante da primeira proposta de reforma do ensino médio, que era excluí-los. E isso não está na prática ainda. Em relação ao que está na prática hoje, em relação ao que está na prática hoje, diminuem essas disciplinas. Diminuem, né? Então, cuidado. Os itinerários formativos, né? Hoje virou uma bagunça, né? No estado de São Paulo, por exemplo, você tem disciplina de como fazer, sei lá, cupcake, né? Enfim, como está a onda por aí, umas coisas assim, né? Meio loucura, assim, né? Agora, por que aconteceu tudo isso, gente, nos itinerários formativos? Graças ao interesse das empresas privadas. Porque as empresas privadas estão com quatro olhos muito grandes, esperando a oportunidade de privatizar a educação pública no país. Então, nós teremos que pagar para as empresas privadas gerirem a educação pública. Assim como já é na saúde, mais ou menos, e cada vez mais, né? Infelizmente. E assim como é em grande parte, hoje, dos serviços do governo, né? O governo Lula, inclusive, ajudou muito nessa onda de privatização dos serviços, né? Então, falam, ah, o governo Lula investiu mais na educação. Tá. Mas quem administra a educação é o Estado? É peru no mútil, mas não tanto. Porque o governo, no governo Lula, a administração da educação, ela foi sendo passada aí para setores privados, né? Para instituições privadas, particulares, que querem um lucro, né? Então, por exemplo, você pega os programas ProUni e Fies, eles são voltados para as instituições privadas, né? Enquanto você pega as universidades federais, cada ano elas têm consecutivamente a sua verba reduzida, né? Não dá para comparar aqui o governo Lula com Bolsonaro, já falei isso. Mas, sim, vai reduzindo, né? Ano a ano, vai espremendo e vai privatizando cada vez mais. Agora, nós estamos assistindo a privatização dos presídios durante o governo Lula. Então, cuidado, né? De cuidado, né? Somos de esquerda, mas não podemos idolatrar aí essas figuras, né? O governo Lula, os dois governos Lulas, primeiro, foram governos neoliberais. Olha aqui que beleza, ó. Educação à distância. Olha só, olha que doideira. A legislação permite que os conteúdos possam ser dados por meio de atividades online e que os sistemas de ensino possam firmar convênios com instituições de educação à distância. Gente, não! Na educação básica, não permite, né? Não permite mesmo, né? Poderia abrir aqui a LDB, né? Você pode utilizar agora, por conta da pandemia, ou que houveram algumas leis de emergência para poder permitir ensino remoto. Mas a educação básica é proibida por EAD, né? Todos os níveis, né? Infantil, fundamental 1, 2 e médio, né? Agora, o que que acontece? Olha só que legal. O que diz o projeto? Fica proibida a oferta dos componentes curriculares da formação geral básica. Isso quer dizer o quê? Porque os itinerários formativos e os outros componentes poderão ser oferecidos à distância. Coisa que não podia até agora. Então, tá vendo? Tá sendo vendido como se um grande progresso, né? Olha só, o governo Lula está de fato aí atencioso, né? A qualidade... Não, né, gente? Não. Bom, certificação nos cursos técnicos. Hoje, pode ser concedido um certificado intermédio de qualificação para o trabalho. E aí, o que diz o projeto? Não poderá ser dada essa certificação intermediária. A rede de ensino deve priorizar a oferta de cursos com certificação prevista no catálogo nacional de cursos técnicos e cargo horário compatível. Ok? Desde que isso não seja oferecido EAD. Né? A gente não sabe. Mas aqui, acima, abriu a possibilidade para isso aqui. Né? E aí, as empresas privadas virão, né, com tudo. Porque o EAD é ótimo para as empresas. Porque dá um grande lucro, né? Só que as relações educativas são péssimas ainda no EAD no Brasil, né? A gente não tem ainda um modelo exitoso que possa vir para a educação básica, por exemplo, né? Porque as empresas querem lucro. Então, elas usam o EAD para lucrar, sucateando a educação, sucateando a relação educativa, né? Então, muito difícil, né, gente? E aí, a questão do notório saber. Ainda está em suspenso, olha só. Vendido como se... Ah, agora tem muitas regras e tal, mas ainda pode, gente. Ainda pode, né? Então, minha gente, eu poderia falar muito mais coisas aqui, mas é um pouco disso, né? O governo Lula está sendo um grande governo neoliberal, assim como os outros, né? E na educação de forma muito voraz, porque foi ele que já abriu a educação quando o Haddad era ministro da educação, foi o governo do PT que abriu a educação para o mercado privado, tornando aí grandes tubarões da educação como a Anhanguera, né? E outros grandes sistemas de ensino nasceram justamente durante o governo Lula alimentados por ProUniFies. Dentre outros tantos benefícios e verbas que o governo deu para as empresas privadas. Ah, o governo Lula construiu muito universidade pública como nenhum outro, ok? Mas qual a qualidade dessas universidades públicas? E percebe o paradoxo? Eu construo um monte de universidade pública, eu luto pela inclusão na universidade pública e ao mesmo tempo eu crio os grandes tubarões da educação, né? Do setor privado. Então, gente, muito contraditório, né? O governo Lula infelizmente se iguala na política neoliberal, assim como Tarciso, né? Não dá para distinguir, gente. Infelizmente, não dá para distinguir nessa parte, nessa perspectiva. O neoliberalismo é o mesmo. As empresas privadas em São Paulo e no governo federal são as mesmas que estão atuando na educação, né? São os mesmos contratos, por exemplo, com as empresas telefônicas para ter internet banda larga na escola. O governo federal gasta milhões todo ano, sendo o governo Lula, sendo qual governo for, e os governos estaduais também. E a internet não chega à escola. Percebe? Então, educação, saúde, são sempre o ralo da corrupção, né? O ralo do... E agora o neoliberalismo quer essa boquinha, né? Está ávido por privatizar a educação e entrar nisso. Então, não nos enganemos, a gente precisa resistir a isso, né? Agora, como se os partidos, os sindicatos, né? Estão totalmente acomodados a isso, né? Muito ocupados com suas prefeituras, seus mandatos de deputados e etc., né? É preciso uma resistência forte, né, gente? Senão, não rola, né? E o senhor presidente poderia conversar com o povo, às vezes, né? Chamando o povo à resistência, né? Um governo de esquerda poderia fazer isso, não poderia? Chamar o povo, chamar os movimentos sociais à resistência, né? Já que, né? A governabilidade durante mais de 20 anos do governo do PT, né? Ali, dos 16 primeiros, pelo menos, eles já viram que não deu certo. Não dá certo porque você vai ter que sujar as suas mãos, vai ter que entrar no esquema de corrupção, vai ter que fazer igual aos partidos de direita. Ora, se for para fazer igual aos partidos de direita, não precisa ter um governo de esquerda lá, né? Sei lá, eu só acho, às vezes, né? O Lula não podia chamar as pessoas para resistir contra o neoliberalismo, os movimentos sociais e populares? Um governo de esquerda, um presidente de esquerda? Sei lá, às vezes parece estranho, né? Se for para fazer igual